Filipe, é isso aí, chegamos. Estamos no começo da, começo não, nós já enfrentamos diversos obstáculos, para estar aqui nós já enfrentamos diversos obstáculos, mas a senhora vai revertendo a situação e está nos dando a vitória. Desculpa aí, eu estou um pouco emocionante porque não é fácil não, mas é gratificante. São pessoas aqui, todos chefes de família, eu só tenho o Jonathan ali que é solteiro, todos aqui são chefes de família, deixou emprego, deixou compromisso para estar aqui e a gente veio para fazer. A data da inauguração, Filipe, já está marcada, ou seja, 15 de dezembro, a inauguração, organização da igreja e posse do pastor Jazzy, o homem que Deus virou certo para ele. O que Deus está fazendo eu não entendo, também não é da minha índole estar preocupado com isso. Eu só quero agradecer muito a Deus a oportunidade que Ele me deu de poder participar desse grande projeto na obra de Deus. Quero mandar aí, todos que estão assistindo aí esse vídeo, mandar aí o nosso abraço, o nosso carinho. Contamos com a oração de todos porque o nosso trabalho aqui não é só material, é diversos desafios e o Senhor já tem trabalhado e já tem nos dado vitória. Então, contamos com a oração de todos. Quero agradecer o carinho de todos que têm esforçado e contribuído para esse projeto de todas as formas. Contribuído com palavras, com ações, com recurso financeiro, porque para mim estar aqui alguém tem que estar dando dinheiro. Para essa equipe estar aqui alguém contribuiu. Nós estamos com o começo de verba na nossa conta, tudo certo com o pastor Luís, nosso presidente, sem ninguém fazendo nada aqui, querendo passar na frente de ninguém, querendo apresentar nada. Nós estamos aqui, o nosso intuito é ajudar o pastor Luís para que ele possa descansar e fazer a missão que Deus tem dado a ele, outras que não é para nós fazer. para ele fazer a missão que ele tem que fazer com tranquilidade e a gente aqui como companheiro ajudar ele e a gente está aqui para isso. Agradecendo a Deus a oportunidade que nos deu. A gente não está aqui fazendo troca com Deus, não estamos aqui fazendo barganha com Deus, não, não. A gente já é devedor e o Senhor proporcionou para nós essa oportunidade para nos abençoar. Agradeço a Deus e agradeço a todos que têm contribuído para que essa caravana pudesse estar aqui. Tchau.